Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Stéia. Eu sei que eu fiquei um pouco desaparecida, mas não sumi, o canal não acabou, não é nada disso. Eu tô tentando reestruturar alguns conteúdos pra vocês agora pro final do ano. Então por isso que alguns vídeos, alguma semana aí falhou de vídeo, pode acontecer de falhar um pouco, mas tô trabalhando pra que dê tudo certo e que o mais rápido possível eu deixe tudo certinho, é... organizado. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu fiquei devendo pra vocês, que foi o Clube do Livro. Quem não gostou do nosso grupo do WhatsApp já sabe, eu comentei lá que um dos livros eu já tinha lido e o outro livro eu não consegui ler. Não porque o livro não é bom, mas porque eu não tava na vibe pra ler aquele livro. Por mais que eu quisesse, saiu o filme, que é o Orfanato. Eu não li porque realmente eu não tava no clima, assim, não é porque o livro não era bom não, é porque eu tava no clima de ler outras coisas. E como eu falei em uns vídeos lá no início do ano, eu não queria me sentir obrigada a nada. Por mais que eu adore estar no Clube do Livro pra vocês, eu encargo com uma responsabilidade. Mas realmente, assim, não era o momento de eu ler esse livro e eu acho que se eu tivesse lido ele agora, minhas impressões não seriam tão legais sobre ele. Então o que eu falei pro pessoal lá no Clube do Livro foi que eles deixassem pra mim aqui nos comentários o que eles acharam. Então vocês podem conferir aqui embaixo. Eu acho bom vocês comentarem, hein, porque vocês vão levar tapa individual ali dentro do grupo. Mas eu posso falar sobre a seleção, eu li toda a série, até o último livro, que foi a Coroa. Eu acho que deveria ter parado nos três livros, mas tudo bem. Eu li todos, então isso é uma coisa que eu posso falar. E já vou falar pra vocês também que The Keys of Deception foi o escolhido pro próximo Clube do Livro. E que vocês escolheram que a gente tem que ler todo mundo junto. Que não tem essa coisa de cada um ler um livro diferente, depois a gente comentar, mesmo que sem spoiler. Vocês querem ler junto, então a gente vai ler junto. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é que eu escolhi dois dias, normalmente tipo dia 15 e dia 30 do mês pra adicionar o pessoal no WhatsApp. Eu acabo perdendo um pouco o controle das pessoas que me pedem pra ser adicionadas. Então não é porque eu tô de sacanagem com vocês, é que às vezes eu tô fazendo muita coisa e realmente acaba passando. Então eu vou definir dois dias pra eu sentar e colocar todo mundo no grupo. Porque geralmente uma leva tipo 10, 15 pessoas. E aí eu tenho que parar, ficar salvando todo mundo. Mas tá tudo dando certo no nosso Clube do Livro, você é muito mais do que bem-vindo. Se você quer também fazer parte do nosso Clube do Livro, tem um link aqui na descrição. É só você colocar seu número lá e aí você participa com a gente. Não deixe seu número nos comentários, tá? Por uma questão de privacidade, coloca lá no formulário que só eu vou ver e aí eu adiciono lá. Eu não acho legal esse negócio de a gente ficar divulgando nosso número de celular na internet. A gente nunca sabe o que pode dar, às vezes pode dar uma dor de cabeça desnecessária. Falando isso, todos os recados dados, bora o que vocês querem saber mesmo, né? Sobre pelo menos o livro que eu li, as impressões do que eu li do orfanato. Porque não quer dizer que eu não terminei, mas não quer dizer que eu não li nada, né gente? Pois então, a seleção abriu as portas de outros livros pra mim. Eu já falei pra vocês sobre a joia, vai sair aqui no canal, eu tô devendo. Tá demorando um pouco porque é um pouco complicado pra gente dar esse tipo de vídeo. Eu entrevistei a autora de A Joia. A Joia não é parecido, mas tem algumas semelhanças com A Seleção. Começando pela capa, enfim. Mas falando de A Seleção. A Seleção abriu caminho pra um tipo de leitura que eu ainda não conhecia. Se eu não me engano, foi o primeiro livro distópico que eu li. Eu gosto muito, né? Gostei muito, assim, gosto da Kiera Kess. Eu encontro alguns defeitos em todos os livros dela. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tenho a impressão que a Kiera, ela vai tentar lendo tudo, vai rolando tudo. Aí quando chega no meio pro final do livro, ela corre, corre com tudo. E aí atropela tudo, parece que ela perde o prazo pra escrever o livro e de repente ela atropela tudo, assim. Então isso é uma coisa que eu não gosto. Porém, eu gosto da Seleção. Eu acho que se tivesse sido uma trilogia, teria sido melhor. Vou falar só, né, de A Seleção, porque você talvez não tenha lido A Indelite, A Escolha, os outros livros que estão por vir. E eu espero que vocês tenham gostado da leitura. É um livro que realmente eu gosto muito. Eu gosto dessa organização das castas, a questão da América. Eu acho ela uma personagem muito forte. Então eu gosto disso nela. Apesar dela ser indecisa, eu acho que a Kiera conseguiu conservar as características de adolescente dela. E ao mesmo tempo, colocar características fortes de alguém que precisa lutar ali por um ideal, sabe? Alguma coisa que ela acredita. Ela é muito firme em todas as posições dela. Então eu achei que a Kiera conseguiu fazer um bom balanceamento dentro do personagem. E como que a gente não pode amar as nossas meninas, né? Ai, ai, olha, eu acho que se pra América foi difícil escolher, pra gente também foi difícil escolher, né? Um lado. Porque realmente os dois têm o nosso coração. Não vou dar spoiler aqui no vídeo, por mais que você seja do clube do livro. Porque às vezes alguém cai aqui sem querer. Mas eu fiquei feliz com o andamento, assim, do livro. Da série como um todo. Eu achei que foi muito coerente. Até depois, quem leu os dois últimos livros, que é a Herder e a Coroa, pegou muita gente de surpresa. E foi muito legal. Eu achei, assim, poderiam ter sido melhores os livros, porque eles repetiram um pouco da fórmula da seleção. Mas ainda assim foi uma boa escrita. A seleção é um livro que eu já li mais de uma vez. Porque realmente eu achei fofinho. Uma leitura fácil, assim. E é uma leitura que eu me indico pra adolescentes. Eu acho que todo adolescente gosta. E quem não... Eu não lembro, assim, né? Do primeiro livro que só aparece, tá, gente? Mas... Ah, as tortas de morango da América. Toda vez que eu leio os livros da seleção, eu tenho vontade de comer torta de morango. Que é um dos doces favoritos da América. Mas me conta o que você achou da seleção. Achei que foi um livro. Não foi. O que você achou? Sobre o orfanato. Eu gostei do início do livro. Eu não continuei lendo, realmente. Porque, gente, eu tava... Eu não acredito que eu vou dizer isso. Porque eu passei um tempão, né? Sem ler romance. Eu tava um pouco com a aversão, até. Até tem um livro no canal falando isso. E romance é tudo igual. Mas no último mês, eu passei no mês de romance. Eu li muito romance. Quem me acompanha pelas redes sociais. Se você não acompanha, por favor, me siga por lá. Viu que eu li muito romance. E eu achei que eu tinha passado a fase de livros de romance. Mas aí a vida surpreende a gente, né? E eu vi que, na verdade, não passei nada. E aí, não tava encaixando o orfanato, sabe? A leitura tava legal. É uma leitura misteriosa. E você tem seres fantásticos. Pô, eu não fui vendo o filme do Tim Burton. Mas eu gosto pra caramba do Tim Burton. Então eu sabia que era um livro que eu gostaria. Por isso eu parei a leitura. Quando eu percebi que tava ficando um pouco maçante. Porque não era o momento de eu ler. Eu parei. Falei pro pessoal no clube. Falei que não rolou pra mim essa leitura agora. Pretendo ler esse livro mais pra frente. Aliás, me dê motivos pra ler esse livro. E eu gostei. Assim, eu queria ter gostado mais. Queria ter me engajado mais. Mas eu sei que é uma leitura que eu vou gostar. É simplesmente que não tá no momento de eu ler isso. Então também eu acho que a gente tem que respeitar nossos momentos de leitura. Afinal, a gente ama os nossos livros. E seria uma sacanagem quando eles não dá a chance que eles realmente merecem. Então é isso. Essa foi, assim, o meu resumo. Vocês vão ver resenhas de outros livros por aqui. Que foram os livros que eu li, né? Nesse tempo. Mas o nosso próximo livro, então, é The Kiss of Deception. Que é um livro também que eu já tava querendo ler um tempo. E foi, assim, uma... Venceu de forma esmagadora. Das outras vezes a gente teve 40 e pouco. 80% escolheu esse. Então, assim, realmente, dessa vez vai ser um livro só. Porque, assim, os outros nem se comparam com o tanto que esse livro teve. Então eu resolvi colocar ali pra um. Como sempre, teremos aí 45, 50 dias. Ah, é que dois meses aí, tá? Eu tô chutando aqui que, sei lá, em meio de novembro. Meio final de novembro a gente discute sobre esse livro. Se eu perceber que ali dentro do WhatsApp quase todo mundo já leu, aí a gente dá uma aceleradinha. Até porque é um livro só dessa vez. Mas tá por aí o período que a gente vai discutir esse livro. Vai ser no mês de novembro, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta da ideia do Clube do Livro. Se você tem ideias pra melhorar o Clube do Livro. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.